O Corinthians começa a semana mais leve. A primeira vitória do técnico Cristóvão Borges deixou o time mais tranquilo. Oi, oi, tudo bem? O primeiro oi da semana tinha que ser do atacante Luciano. Depois de uma cirurgia no joelho, ele fez um gol no fim de semana e chorou de felicidade. Bastante gente fala mesmo, desacredita do potencial da gente depois da lesão, mas o Luciano é o mesmo, o que estava faltando mesmo era a sorte, agora voltou. Se Deus quiser, quero continuar nessa caminhada. É um atleta que a gente confia, acredita e o que ele precisar contar aqui por parte do Corinthians, a gente está à disposição de ajudá-lo. Além de Luciano, Romero comemora a chegada do técnico Cristóvão Borges por aqui. O paraguaio, além de voltar a ser titular, continua como artilheiro da equipe com 10 gols na temporada. O Cássio tem conversado muito com a gente, nós conversamos durante a semana com o Cristóvão, conversamos com o presidente, vínhamos já conversando anteriormente com o Tite, então são situações que acontecem que em algum momento a gente tem que ser compreensível também. Guilherme saiu do time titular e reclamou, não entendeu a mudança do novo técnico. Eu não gostaria nunca de ouvir de um atleta que ele ficou feliz por sair do time, confesso que eu fico feliz sim com esse incômodo. Quem não muda é Cristóvão Borges, ele segue o padrão de comportamento de outros clubes, sempre calmo, resiliente, persistente.